Uma vitrine cheia de looks e cores da primavera disponível na loja. Mas a Marcia Aquino tem clientes que escolhem os modelos de casa pelo celular e querem receber lá também. Ela seleciona as peças e coloca em uma malinha personalizada para o fashion delivery. Há muito tempo a gente já tem feito esse trabalho com as clientes, porque algumas não tem tempo de vir até a loja. E tem outros clientes que pedem também para a gente atender elas pessoalmente. Hoje o destino é a casa da Flávia. A Marcia foi pessoalmente porque além disso, a cliente quer uma consultoria de moda. O primeiro é o vestido rosa, cara da estação. Entre as vantagens do fashion delivery está essa consultoria em que o cliente aprende a usar a roupa, por exemplo, de vários modelos. No caso desse vestido, a gente está observando que ele tem uma amarração e a Marcia aqui vai transformá-lo rapidinho num tomara que caia. É só um modelo bastante simples, mas tem diversas outras roupas que possibilitam vários usos. Gostou, Flávia? Adorei, achei lindo. Gostei muito do tom. A Flávia, como vocês viram, gosta de bastante cores vivas. Tanto é que as opções que ela pediu são várias. Só o amarelo, verde. Só que nem sempre o que o cliente vê pela foto fica bonito com o tom da pessoa. E é nesse ponto que a Marcia entra. Então a Flávia vai vestir a roupa e depois ela vai avaliar se será necessário trazer um outro tom ou se a Flávia já vai ficar com todos esses looks que ela escolheu. Look amarelo. Apesar da Flávia ser loira, combinou, mas a Marcia também sugeriu o vestido com detalhes na cor laranja. Boa parte dos looks entregue na casa não vai voltar para a loja. Amei todos. Achei lindo o amarelo. É uma cor que eu não tinha usado e achei assim que ficou bem diferente. Amei. O rosa também, achei que é a cor do momento. E esse que também me apaixonei. Ao contrário do que muita gente pensa, para a cartela de clientes da loja o serviço não tem custo adicional. Nenhum custo adicional nós temos. É um prazer atender a cliente na casa dela ou levar essa roupa até ela. A Flávia acha o fashion delivery vantajoso também porque em casa ela pode fazer combinações com calçados, outras peças de roupas e acessórios. É tão bom você experimentar em casa, colocar com acessório, ver os tons de sapato e bolsa. Eu acho assim, tudo de bom, eu adorei. A entrega para a cliente provar em casa ganhou espaço na pandemia e permaneceu. Uma alegria para a dona filhinha que tem loja em Goiânia desde a década de 70. Passa pelo Instagram, a pessoa escolhe e nós mandamos. Pensei mesmo a escolher no Instagram, a gente manda o que a gente acha que é o perfil dela, sabe? Então é bom demais. Aí passa o pique e acabou, e tá bom, e volta mais, e vem mais vezes. A Márcia Cristina, filha da dona filhinha, é quem prepara as malas do fashion delivery. Manda também para clientes do interior do estado. Eu tenho o serviço também de fazer ajustes. Ela dá um pontinho, ela marca com alfinete, já para me mandar fazer a barra, então assim, é muito prático. Tânia recebeu a encomenda, experimentou e comprou. É um conforto receber uma mala de uma loja, que eu tenho uma credibilidade e que as vendedoras, elas sabem, assim, o meu perfil, tudo. Elas sabem o que eu gosto e eu não preciso ir à loja. A loja vem a mim hoje. Mas para o negócio dar certo, tem que seguir algumas regras. Tenha sempre um prazo de devolução já combinado com o cliente. A minha sugestão é entre 24 a 48 horas no máximo. Segundo, embalagem, ter uma malinha ou até mesmo sacolas personalizadas com a logo da sua loja. Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Terceiro, lista. Sempre envia junto com os modelos uma lista com todas as informações sobre as peças que você está deixando no cliente. Tipo, tamanho, cores, preço e quantidade. E sempre confira a quantidade de peças enviadas e devolvidas. Além dos looks com o gosto dos clientes, Dona Filinha acredita que o negócio dá certo para aqueles lojistas que colocam amor dentro de cada malinha. No caso dela, expressado num recadinho no cartão. Olá, clientes maravilhosas. Não fazemos negócios, fazemos amigas. Agradecemos por acreditar na qualidade do nosso atendimento. Espero que ame e use bastante seus looks. Com muito amor e carinho.